Eu tô aqui com a Nel Silene, que tá aqui, ela faz parte do Corém, juntamente com o Rudinere, né, isso? Enfermeiros, que claro, graças a Deus, a gente tem um motivo pra estar com eles dois hoje aqui, porque na verdade é uma espécie de prestação de contas ao mesmo tempo de agradecimento, porque a luta desses dois à frente aqui da turma da enfermagem de Coroatá foi muito grande, tanto como ele contra todos os enfermeiros do Brasil, porque o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que estabelece o piso salarial nacional dos enfermeiros converta a correção anual pelo índice nacional de preços do consumidor, né? É a PEC 2564-2020, foi aprovada, agora a gente pode dizer que só alegria? Só esperar, né? Porque como a Nel Silene falou, a gente conversou um dia desse, a gente entrevistou, vocês fizeram um manifesto que diz, Antônio Silva, a gente não quer ser só reconhecido, a gente quer também ser bem remunerado, porque a gente sabe que nessa pandemia, se não fosse a turma da enfermagem, os médicos, nada seria possível para combater essa pandemia danada. E graças a Deus a luta de vocês deu certo, primeiramente, quero agradecer e parabenizar vocês por essa luta, porque aqui no Brasil, você sabe, se a gente não estiver ali empurrando, brigando, nada dá certo. E graças a Deus que o presidente assinou o projeto, que deu agora a chance de vocês receberem um salário melhor. Não é isso? Muito bom dia. Bom dia a todos. Tá certo. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o Antônio Silva, que faz o jornal de maneira séria. E a gente esteve aqui antes, antes da sanção presidencial. E hoje é uma forma de agradecimento a todos os profissionais de enfermagem que tiveram nas ruas, na luta com a gente. Hoje o nosso piso salarial é lei, é real. É verdade. Todos os profissionais de enfermagem do município, do estado e da rede privada vão ganhar os técnicos de enfermagem R$ 3.325,00. E os enfermeiros, R$ 4.700,00. Aí tem até uma questão que muitos profissionais dizem assim, ah, mas eu trabalho na prefeitura, eu não vou receber. Vai receber sim. A prefeitura tem um tempo maior para se adequar, né? Claro. Mas todos os profissionais vão receber sim o seu piso salarial, o salário base. E os hospitais privados, eles já vão receber de imediato. Eu já até fui colocado em uma postagem que até outubro, que seria de imediato, já seria esse mês de setembro, mas acho que até outubro os profissionais vão estar sim recebendo já com o seu reajuste. Os profissionais que ganhavam R$ 1.200,00, R$ 900,00. Então, isso é uma vitória muito grande. Não foi uma luta fácil, né? Eu estive em Brasília no dia da sanção, foi muito emocionante porque são quase 40 anos de luta e a gente não tinha um piso. E quando veio a pandemia, muitos profissionais morreram, salvaram vidas e o reconhecimento veio agora, com muita luta, graças a Deus deu certo. E só agradecer mesmo a todos os profissionais de enfermagem do município de Coruatá que estiveram duas vezes na rua fazendo mobilização, fazendo manifestação. E foi de muita vitória. E eu só tenho a agradecer a todos os profissionais também do município. Agradecer você, Antecílio, pela oportunidade. E a gente também quer deixar que a gente vai fazer a nossa motocada da vitória. Olha aí, tem que fazer! Porque a gente fez duas manifestações nas ruas pedindo piso salarial, então a gente vai também fazer a nossa motocada de comemoração nas ruas do município de Coruatá. Vou passar aqui para o Rudieres, que é enfermeiro, e tenho que falar também sobre o piso salarial. Primeiro eu quero perguntar para o Rudieres, pagamento de R$ 900 para técnico de enfermagem R$ 1.200 é brincadeira, viu? É, boa tarde a todos. Mas que agora vai melhorar, né? É, agora só tem a melhorar, né? Porque haja vista que os técnicos principalmente são profissionais que estão mesmo 24 horas treladas a leito do paciente. E acaba que é muito desgastante toda essa jornada de trabalho. E esse reconhecimento agora é pela sanção, porque agora é lei, a lei 14.434. Quem quiser pesquisar essa lei em casa, já vai ver que lá no diário já tem essa lei, já, com todas as alterações possíveis e legais que foi para a nossa PL 2564. Então é uma vitória muito grande, né? Muita gente chorou, muita gente se emocionou, porque o trabalho que a gente, enquanto equipe de enfermagem, faz dentro dos hospitais com os pacientes não é fácil. Porque às vezes a gente recebe, é um familiar, é o amor de alguém. E a gente quer transmitir esse amor também através do cuidado. E muitas das vezes essa jornada tão exaustiva de trabalho acaba aqui nos desgastando. Verdade. Porque é muito fácil alguém chegar aí numa rede social e parabéns à enfermagem, parabéns aos médicos, parabéns ao fisioterapeuta. Mas será que esses parabéns realmente são válidos? Porque a gente, enquanto profissionais, a gente tem família, a gente precisa comer, a gente precisa pagar a conta. E com o salário que a gente vinha recebendo, não era o suficiente para a nossa valorização. Porque não é fácil só pegar e receber aplauso. A gente precisa ser valorizado. A gente precisa, de fato, ser remunerado como a gente precisa e como a gente vê que a nossa necessidade está aí. Olha, no período da pandemia, muitos desses profissionais que estavam trabalhando ali na área, na ala da Covid, o que trabalharam, até porque usam uma roupa muito pesada. Às vezes tinha gente que passava a madrugada toda em cima de paciente, reanimando o paciente com aquela roupa. Um esforço grandioso, que deixa a pessoa exausta. Eu acho que o mais do que justo demorou 40 anos, passaram muito tempo gastando dinheiro com coisas que não têm nada a ver. Tem que valorizar os profissionais da saúde e de outras áreas. Mas graças a Deus que esse piso foi aprovado e que agora as prefeituras, os estados vão ter que cumprir a lei. Pagar bem, pagar bem entre aspas, né? Porque eles poderiam ganhar até melhor, né? Até melhor, poderiam ganhar até melhor, né? Poderiam até ganhar melhor. Mas foi esse que o governo federal aprovou e tem que ser pago como o governo federal está dizendo, como a lei está dizendo. Isso, como agora é lei federal, né? Então vai ter que ser válida. Tem que ser válida. Porque muitas das questões, principalmente da galera mesmo, da saúde, da enfermagem, perguntavam se a prefeitura não vai pagar, como a Nelciane falou. Porém, pessoal, para essa lei ser sancionada, como foi de fato, ela precisou passar por vários processos. Um dos processos foi a PEC, a PEC 11, foi quando foi falado sobre a fonte de custeio, onde foi apresentada a fonte de custeio. Então dizer que o Brasil é um país que não tem condições de pagar esses funcionários é mentira. A gente teve como comprovar, deputado, teve como comprovar que há sim, uma fonte de custeio que há, tem como fazer a retirada desse dinheiro. Então a partir daí vai ser distribuída para todos os órgãos para sim pagar os profissionais. Então não é uma coisa, ah, vão tirar da onde? Tem da onde tirar. Tem como tem, cara. Os caras ganham dinheiro com muita coisa. Tem sim. Outra dúvida também, Antônio Silva, é sobre o teve o veto 15 que o presidente vetou, né? E muitos estão questionando, ah, mas teve o veto, teve. A gente vai sim, se não conseguir derrubar o veto, mas a gente vai ter outro mecanismo para que a gente consiga ter o reajuste salarial anual. Sem reajuste a enfermagem não vai ficar, porque a gente já vem de uma luta muito grande. O mais importante a gente conseguiu foi o piso salarial, né? Verdade. E com esse piso salarial que a gente vai receber, que é de mil para 3.325 técnicos de enfermagem, já é uma vitória muito grande. O enfermeiro também, né? E assim, a gente vai conseguir sim fazer o reajuste salarial anualmente. Isso futuramente, mas o mais importante foi o nosso piso salarial. E agradecer, né, todos que tiveram a frente, todos que ajudaram, todos os profissionais, parlamentares, deputados, né, que estiveram com a gente em Brasília, deputados federais, senadores, que essa luta não foi fácil. Se a gente não tiver um jogo, uma comunicação política, a gente sabe que a gente não consegue, a gente nem consegue nem entrar no Senado se a gente não tiver essa articulação política. E a gente teve uma articulação muito grande, né, com todos os deputados federais. Gostaria de agradecer aos deputados federais, os senadores, os vereadores que estiveram com a gente antes disso e lhe agradecer, né, mais uma vez por todas as vezes você abrir portas, né, do seu jornal, fazer o serviço de compromisso com a população e com a enfermagem e para passar a melhor forma de informação para os profissionais. Então, gente, é lei, é real, nós vamos sim receber o nosso piso salarial ano que vem. Nós do Estado, município também, ano que vem, né. Vai ter que se adequar, né. Vai ter que se adequar, porque tem uma fonte de custeio para isso e é lei federal. É verdade, Nelson, muito obrigado pela participação. Obrigado também pela participação aqui no Corotar na TV. Estamos falando que estava aberto à turma da enfermagem, a vocês precisarem, estamos aqui, viu. Tá bom, Tain Silva, nós da enfermagem, a gente só tem a agradecer pela oportunidade. E convidar também a todos os profissionais, os familiares, os amigos que querem ir também com a gente, dia 15, segunda-feira, a partir das 17h30, lá na Praça José Sarney, a gente vai dar início, né, a nossa motocada de vitória. Dia? Dia 15, segunda-feira, a partir das 17h30. Então, leve sua moto, leve seu balão branco, sua camisa branca. Vamos lá ir às ruas de Corotar, cantar a vitória, né, e dizer que agora realmente é lei. Nós da enfermagem, nós temos um piso salarial. Então, só agradecer à população de Corotar, que nos deu essa força aqui também, né, que junto com a gente se mobilizou nas redes sociais, colocaram a hashtag e a gente conseguiu levar o nome do Maranhão muito, né, à frente. A gente que foi para Brasília, né, fazer mobilização, né, haja vista que é um momento histórico muito grande, onde a gente conseguiu colocar o Maranhão num cenário, né, num cenário político muito grande. Então, a gente, uma visibilidade do Maranhão hoje é muito difícil, assim, nesse quesito. Mas a gente foi lá, a gente lutou e a gente conseguiu essa visibilidade. Então, só convidar a mesma galera para dia 15, né, segunda-feira, a partir das 17h30, na Praça José Sarney.